Você Você com essa mania sensual De sentir e me olhar Você com esse seu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Pois já está fazendo um ano e meio amor Que eu estive por aqui Desconfiado, sem jeito, quase calado amor Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia me esquecer, amor Ai, ai, ai Se naquele dia você Foi tudo foi demais pra mim Ai, ai Se naquele dia você Foi tudo fez de mim um anjo Ai, ai Se naquele dia você Foi tudo foi demais pra mim Ai, ai Se naquele dia você Foi tudo fez de mim um anjo Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Ir e vir, ir e vir Pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu Eu quero ir vir pro Bruxelles, pro Bruxelles, pro Bruxelles Eu quero ir pro Bruxelles, pro Bruxelles, pro Bruxelles Eu quero ir pro Bruxelles, ir pro Bruxelles